Oi pessoal, olha onde eu estou. Exatamente aqui no Templo de Salomão, aqui no Brás, em São Paulo. Gente, isso aqui é gigantesco. Lá dentro a gente não pode filmar, não pode entrar com nenhum objeto que grave som ou imagem. Não pode, não pode. Então, a gente está filmando aqui do lado de fora, que aqui não é proibido, entende? Aqui você pode filmar, mas para entrar a gente vai ter que guardar os nossos objetos, nossos celulares, no caso. Tem cofres com chave que as pessoas pegam e no final da reunião vai e pega. Esse aqui é muito bonito. Vamos andar um pouquinho aqui. Olha o tamanho disso aqui. Gente, eu já estive aqui. Essa é a terceira vez que eu venho aqui. Mas vocês acreditam que hoje, quando eu cheguei aqui, eu já falei até para o meu esposo que eu achei que ficou maior do que eu achava que era. E eu já vim aqui, gente. Já vim. Já vim aqui. Lá dentro é muito lindo. Vamos, Helena, andar um pouquinho para cá. Lá dentro é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu vou assistir a reunião. E não vou poder filmar, porque como eu falei para vocês, não tem como. Mas se você tiver essa oportunidade de vir aqui em São Paulo, não deixe de vir aqui. Porque isso aqui é para todos, tá? Para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para os muçulmanos, para os judeus. Para quem quiser vir aqui, né? E... Hã? É. Quem quiser vir aqui, fique à vontade. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita aqui do Templo de Salomão. O meu esposo está batendo minha foto aqui. Espera aí. Enquanto eu estou filmando ele, ele está batendo foto minha. Vai. Espera aí, gente. Rapidinho. Bateu minha foto aqui. Então, é isso, galera. Espera aí, gente. Então, é isso, gente. Agora eu vou entrar, que daqui a pouco vai começar o culto, tá? O culto começa às 8 horas e 5 minutos antes, os portões são fechados. A gente ainda tem que procurar onde que guarda, que a gente não sabe onde que é. Tá bom? Então, fica esse convite para vocês, quando vocês estiverem em São Paulo, virem conhecer o Templo de Salomão, que fica aqui no prazo, na Avenida... Avenida... Avenida Celso Garcia. Agora a gente vai para o culto. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.